Fala filha arada linda, beleza? Tranquilha em seus mameluzotes? Sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo de melhores momentos da Live que acontece aqui no canal todo domingo Então se você perdeu, não come mais, broha e passe aqui no canal todo domingo à noite tem live Inclusive esse mês tá rolando um sorteio super sensacional de um kit do Nintendo 64 e um kit com uma fita do 007 e um boneco do Luigi Nesse vídeo e nessa Live eu joguei uma versão completamente random que é a aleatória de Super Mario 64 E o resultado foi muito bizarro, pude me divertir e passar momentos de furo e rage junto com vocês na Live Enfim, se você curtiu esse vídeo não deixe de clicar no gostei, isso vai me ajudar demais E de se inscrever no canal se ainda não é inscrito pra passar a receber todos os próximos vídeos, beleza? Enfim, vamos ao vídeo! Como vocês podem ver o jogo já está todo cagado, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um reset, beleza Maravilha, tá Tá, dessa vez o jogo não começou tão cagado assim, ó, é o jogo tá certo, beleza, vamos lá Ó, pra quem não sabe, esse jogo chama Super Mario 64 Chaos Edition Esse Chaos Edition é uma hack que o cara fez O áudio tá bom até agora, né? Acho que daqui a 10 segundos o meme já vai começar a acontecer já Pessoal, antes da gente continuar aqui esse vídeo, eu quero explicar um detalhe pra vocês Vocês vão perceber durante boa parte desse vídeo que o áudio do jogo tá mais alto do que o comum Isso é porque eu tava fazendo o jogo em Live, então eu não conseguia ter o retorno do que eu tava ouvindo Enfim, acontece, né? Fazer o quê? Ó, cês tão ouvindo? Eu tô conseguindo pular antes do jogo rolar Até que tá... Ê, foi só eu falar que sumiu o mapa, né? Essa versão aqui, galera, é uma versão que a cada segundo, se eu não entendi bem A cada passo que eu dou, a cada segundo, essa hack room, ela começa a fazer alterações dentro do próprio código Põim, 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 eu nem apareci na tela ainda E aí, não vai começar? Já começou já, o que que tá rolando aqui? Meu Deus, ah, o jogo crashou Já começamos bem o jogo, né? Meu Deus, eu viro uma placa Ô, proibido ou instacionar aqui? Entramos no, 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 na primeira fase aqui E vamos lá Vamos tentar pegar o máximo de estrelas que a gente conseguir Bom, aparentemente eu voltei a ficar normal, né? Tem umas sombras aqui Não, Mario Ele não tá virando mais Meu Deus, ele entrou na terra É Minecraft agora What the fuck? Eu não tenho palavras pra descrever Olha isso, ele parece aqueles russos Fora que eu tô controlando ele em todo troncho Até agora Até o momento atual Isso tá tudo bem Isso tá tudo rolando Só falar Aí, voltou Agora eu sou meio Nossa, agora eu tô andando de ré E tô com uma placa no lugar do meu rosto Muito bom Caramba, eu virei de metal Que isso? Eu tô flicando, eu tô maluco Eu tô doidão Aí, foi Bom, pelo menos a bomba é bomba ainda, né? Que isso? Eu tô parecendo uma TV a ver, né? Quando você liga a televisão e não tem sinal digital A gente tá fazendo um som bizarro que eu não sei nem da onde que é Uh, olha isso Eu sou um surfista prateado agora Ah não, eu não consegui jogar mais ele Mas vamos ver, vamos ver o meme Vamos fazer só pelo meme Só Uh, que que que? Eu tô surfando Joguei Ah, o jogo que era show O jogo que era show Muito bom esse jogo Vai fumar aí, ó Que que dá Meu Deus, eu sou o Paper Mario Muito bom Eu sou o Paper Mario Eu sou o seu Madruga Não, eu vou morrer Não, eu morri sem fazer nada Mamma Mia Mamma Mia, tô rego Vamos, Mara Meu Deus, eu sou o tamanho dessa bomba Ainda bem que voltou ao normal Ou não Eu não consegui enxergar o que tá acontecendo Ela me pegou O que? Olha, é a movitiça no meio da grama É, tem fogo Tem fogo Ai, que alegria Vamos rodar Filipe Spinner, galera Meu Deus Que minha lenta, véi Meu Deus, parece que eu fumei Boa Royal Olha essa câmera Fiche-Eye Parece a GoPro do 365 do Rito Aparece aqui Opa Olha essa câmera Ele tá focando ali Parece a minha avó filmando essa de aniversário Ô, vó, filma aí Ah, filmou o teto O que você tá fazendo, Mario? É, aquele... Como chama? Mannequin Challenge Toca a musiquinha do Mannequin Challenge Meu Deus do céu Me siga, não apareceu Agora que é o seguinte Ele tá dando um super pulo Então a gente vai se aproveitar dessa estratégia do jogo A gente fica de costas E dá um mega pulo Aê, caramba Já chegamos no chefão Agora eu sou o Paper Mario de novo Vai, vai, vai Não, Mario Não, Mario Não, não, não Uma hora ele vai pra frente Outra hora ele vai pra trás Boa Já deu o primeiro dano Segundo dano Boa Aê, boa Segunda estrelininha nossa Meu Deus, mano Retirado diretamente da quinta camada do Deep Olha essa estrela Olha essa fase Escuta isso aqui Virou um Poop Virou um MV Olha essa estrela Olha isso Quando você bebe cinco cachaças a mais Meu Deus Meu Deus Eu fiz por gado Pra variar morri, né Meu Deus Olha o tamanho do Mario Olha isso Esse Mario admirando o céu O que aconteceu aqui? Olha o chapéu Olha o chapéu Meu Deus O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Socorro Eu vou ganhar uma estrela ainda Nas moedas vermelhas Você duvida? Não, eu não quero falar com você Eu não quero falar com você Eu só quero estrela Eu só quero moeda Ah, as moedas vermelhas Eu vou ganhar a estrela Que viagem é essa? Ah, crachô Crachô Meu Deus Isso tava tão bom Aê Só não morre Game over Para de falar game over, Mario Game over Tá lá Terceira estrela, meus amigos Prece Ó, prece a hack room Três estrelas Como se fosse cinco estrelas Do Ryzen Live E essa estrela do Mario Nossa Eu quero ver eu conseguir Essa estrela aqui Impossível Só se vier um poder muito bom Que vai me dar super ultra benefícios Vai, vamos lá Vamos tentar Isso, jogo Te amo, te amo Olha isso Parece Sweet Dreams Sweet Dreams A bandeira tá ficando Aqui é uma hack room Que a cada segundo As coisas se alteram Olha isso aqui Olha essa tartaruga Enfiando a cabeça Olha isso Olha isso aqui Que tá acontecendo É a segunda vez Que isso acontece nessa fase Meu Deus Furacão Katrina Não A fase simplesmente travou Vamos lá Meu Deus Eu não quero nem ver O que vai ser esse inferno Caramba Será que eu vou conseguir Passar isso aqui de primeira Só porque o jogo é hackeado E o negócio é super ultra alterado Não Só porque eu falei Olha a câmera Mas tá bom Até agora tá indo bem Não Ele tá mostrando o certificado De tomação no brioco Tu tem Tá virando Meu Deus Mário Meu Deus Mário Ok, 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 ok Desce Vai, 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 vai Meu Deus Cortei muito o caminho É, só que Você tá vendo que a curva Que? Não, 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 não Chupa Não tá Tá, vamos lá Vai ficar um pouco difícil Abrir os baús agora Sai, por favor Sai, por favor Ah não Barco Ah não Barco Olha isso Olha isso Tô todo cagado Tô todo travado Vocês viram O que aconteceu? Ah não Você tá zoando Alô dicionário Aurelio Quando você for renovar aí a sua definição de frustração Usa essa foto minha aqui, ó Use esse print com essa tela cagada E save que eu dei Ó, ó Eu não posso gritar Adivinha que eu só vou morrendo E jogar esse copo de água Cheio de água na minha cara Pra eu ficar hidratado Eu não posso fazer isso Porque já é quase meia noite Só vou crashando É isso aí Quem diz aí que eu não jogo crash? Tá, eu só preciso de uma Eu só preciso passar essa merda aqui Eu não preciso nem bater record Meu Deus do céu Tô em outro planeta Nossa, ainda consegui ainda Não, 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 não O que que você tá fazendo, Mario? Não pode, né? Crashou Crashou na frente da estrela Foi Pelo amor de Deus Pega essa estrela Tá, eu não ligo se tiver assim O importante é... É não crashar É impegável Essa estrela é impegável Eu não vou me pegar essa estrela Eu não vou me pegar essa estrela Eu quero essa estrela que tá aqui, ó Vamos lá, galera Faz do Bowser só pra gente fechar com chave de ouro Aqui a cada milímetro que a gente pula é um... Qualidade, hein? Por favor Game over é o teu correio, Mario Põe, põe Ok, ok, ok Tô no cano Tamo lá, galera Bowser Primeiro Bowser Que é onde a gente vai parar nessa live aqui, tá? Olha isso Tá dentro do Bowser Eu pensei que eu nem ia conseguir pegar essa moeda E tá lá Meus amigos, esse foi então os melhores momentos dessa live de Super Mario 64 Randômico e aleatório Se você curtiu, não deixe de clicar no gostei Compartilhe com seus amigos Isso ajuda demais E o YouTube a continuar indicando este canal aqui Não perca também as próximas lives, hein? Todo domingo à noite aqui no canal Tá rolando um live Se você quer ajudar este canal, literalmente não fale E no YouTube temos o Patreon e o Padrim Links estarão aqui embaixo na descrição Passa lá e confira Você ajuda o canal em ganhar de quebra recompensas muito, muito legais Agora sim, vou ficando por aqui Lembre-se sempre de nunca desistirem Batalhem, persistam Corram atrás dos seus sonhos Pode ser que coisas aleatórias aconteçam Mas no final o importante é chegar lá Agora sim, eu vou ficando por aqui Beijos na bunda Nos vemos na próxima live Domingo Nos vemos no próximo vídeo Xalabaias E tchau E tchau